Só quem fecha com 15, levanta a mão pro alto 1533, 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 1533 Respeita o comando, tem mais de mil fuzil 1533, é a maior do Brasil Tá tudo dominado, a tropa tá demais Nos quatro cantos do Brasil, até no Paraguai Com o arsenal pesado, nós bota pra fuder O nosso nome faz a oposição tremer Na rua nós que manda, lá dentro é nós que tá E pra comemorar, bota o fuzil pra cantar 1533, 1533, 1533, 1333 Se liga no que eu digo, se liga no que eu falo O 15 reduziu a taxa de morte em São Paulo Instalou igualdade, instalou união O justo, o certo e o correto em prol dos irmãos Alô Norte e Nordeste, Sul e também Sudeste Tamo juntão, a família cada vez mais cresce Alô Norte e Nordeste, Sul e também Sudeste Tamo juntão, a família cada vez mais cresce 15-0-3, 15-3-3, 15-3-3, 36, 3, 3, 3, 4 e o Mandela do 15, pô Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma